O Deová 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 Odeo O Deová 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 Mas eu pense a o fufu na pondo. A gente vai para a terra. A gente decide que o que tem de bom marché se você já está na Kinga San. A gente vai para a minha idea. A gente decide que o que o que o que eu quero dizer a gente vai para a minha vida em 2018. A gente vai para o que eu desi na 2027. A gente vai para a minha idea. Então há uma versão. Mal interpréter, Zambé, 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 Ako Kani Sangai, Zokande, Os ali sous contrôle, Zambé, Me os ali sous contrôle, Yabade de Mongo. Est-ce que tolande bien? Parce que, Moutoui, Fazalan autorité, Likolona Yeboku. Lelona kolata boi. Lelona kolia boi. Sokin Zamba, Kozalananga Yellongo, Na juin, Fona réaliser boi. Sokin Zamba, Ba telinga na retour, Na komi, I fo, Na sala boi. Ba nana ngasongolo, Na tinda ba mba, Kenevotang. E loko elobi, Saka moutou bongo, Esali tango moutouasa libre. Est-ce que tolande bien? Na koutouna bino boi. Moutoui a zana prison, Yabakala. Est-ce que, Ako kiko deside, Kona destena ye, Ba nani ba ko deside, Kona place na ye, E zali ba konzio, Ba zali ko dirige prison, Yabakala. Nako pesa bino, Exemple moussous, Moutoui a zana se peyi, Ako kiko deside, Kona venire na ye, Ako kiko deside, Ba nani ba ko deside, Ba nani ba konzio, Lompi, Lompi, Di Diablo. Lompi, Anseñema munen, Tolinkotali, Sayobo, Lompi, Quando você quer dizer detalhes, você vai no royaume onde você vai dirigir e não tem uma coisa que você vai dirigir você quer dizer que você vai no meu nome, você vai no detalhe. Você vai no plano de visibilidade. Você vai no vampire Lunda, você vai no vampire Bakuba, você vai no vampire e belé belé onde você vai no roya? Você vai no dirigo. Quando você vai no monarchismo, quando você vai no empire, você vai no homem decidir, onde você vai no decisão, você vai no royaume. Você vai no monarca, você vai no empire. Ampereira, você vai no lugar a dizer onde você vai no mot a dizer. Quando você vai no altar, quando o convidante o chadra, que o convidante o Daniel, esse é o argumento. Porque ele é o que o rei é signou o rei com a convidante o Daniel é bem afim. E o rei do Daniel resiste, para fazer uma statia. Essa é a a sido um dado. Ele é o texto. O meu pai fala. O texto é o texto. A lei que o Senhor Signia E ele não tem que protestar Porque o Senhor Que o Senhor signia É o Senhor É o Senhor Então, o Senhor Existe, o Senhor Não vai Porque o Senhor diminuiu o poder Ele não tem que o Senhor 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 Aleluia A lei diz Mas é a lei O Senhor Em quinto Empir Dessas Que Deus tem que o Senhor E só que o Senhor É a decidido C'est fini Sela E só que Deus É a empira É o diabo Ta vida É só como meu bolo Parce que Nyon soya yo Mouto moutos Mouto azaliko deside E yo Kozalawa naka galoko l'etiquete Ya pampa Oza na eloko bo kote Bandekobalinga Mi to lingi Mo komprande vema na katya mojindo Royaume E ko eselimi takagakate Na ko kanga nasyon nango Ya mo ko ezaliko dirige Cela ezaliko Dependre na capacite ya pouvoir Oyo roza nango Paske ezalata na monde ya kindoki Na monde ya banganga Ya ba maraboutaj Bandokinyon so ba zame Meme nivote So kolobelangan menem Pe banganga nyon so ba zame Meme nivote Eza nandoki Oaza deja na ba Pouvoir alikolo Eza nandoki Oaza na pouvoir ase Eza nangango Oaza deja na pouvoir Eza na marabou Eza na marabou Oaza travaille na ba kapasite Ma kasi Marabou moussous Oaza travaille na kapasite Mouke Lo lenge pe ba royaume Lo lenge ba empire Eza niko kamba Na kopé sabino Exemple Eza niko kola ya Ya angleter Niko Ampiro Ezozo mon alelo Ya mounen Epo na mokil mogim Alleluya Ampiro Eza na isali Na autoritaire Na pouvoir Ti na ba Péi moussous Deja Eza na Ba pei Eza deja N'indépendance Est-ce que bozo Olanda bien Monarchie Oaneza na pouvoir Likolo Na ba Péi Indépendant Na zasi Ke Boko kosa La boye Biko Likanga Ba mboko Yosali Sou Pouvoir Y Angleter Je pense Bien Péi Loko La Royaume Uni Alleluya Amen Kuna O koku Ta Président Est-ce que bozo Olanda bien O koku Ta Kaka Première Ministre Président Ya 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 Royaume Uni Asana Ni Oazo Kamba Angleter Est-ce que bozo Olanda bien Je pense Bien Bo Kamos Soutro Cité Australie Mous Soutro Soutro Nin Hein Irlande Irlande Ils allaient Pays Indépendants Mais Ils allaient Sous Pouvoir Y Angleter Président Kuna Namboko Anazate Bazo Dependra Angleter Quoique Cet Un Pays Souverain Est-ce que bozo Olanda bien Esali A partir Ya Capacité Ya Pouvoir O Esali Namboko Yampere Cet 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 Yampoto Zalko Kamba Royaume Est-ce que bozo Olanda bien Donc Monarchie Soking O Yanango Elekima Kass Eko Kodiriger Atta Une Grande Parti A Monde Pouvoir O Nes O Dépendre Té Naba Militaire Loko Pouvoir Yaba Péy Indépendant Loko Abis Togo Sala Fier Pou Naba Militaire Pou Naba Policier Mais Wane Esali Pouvoir Moko Invisible Eske Bozo Olanda bien Esali Kofonksone Té Pon Naba Militaire Mais Esali Kofonksone A Parti Yaa Kapasite Yaa Esprit O Esali Katina Maboko Yaa Moka Ambitou Ampere Voilà Otoko Koe Ebsabino Likolona Ampire Pe Likolona Fonksone Mana Yaa Toko Kita Tozo Talisabino Force Yaa Ampire Force Ampire Toko Toko Tiko Talisabino Ke Eso Ou Ta Kole Andisa Kapasite Oyo Moka Ambi Ayambi Soki Ayambi Kapasite Muke Yaa Kindoki Muke Ako Zala Pe Toujou Muke Sokwa Zana Kapasite Yaa Mune Na Yambi Ako Kende Lokol Andenge Tozo Talisabar Roya Mwana Paske Misope Awa Tozana Roya Ampire Bakuba Esana Mwek La Kongo Mbimbe Zate Tozana Vampire Lkola Lunda Esana Angola Esana Kongo Esa Pena Zambi Daibib Pena Mboka Mose Sous Tébis Kézani Donc Pouvoir Moko Spirituel Mme Esana Bapayi Misato Alleluia Pona Kokamba Ampire Oubie Kokamba Royaume Esengeli Premièrement Moutouan Azokam Azala Namakila Yaa Royaume Soko Soko Lube Ampire O Kokou Talibanda Té O Yemba Namako Banome Yaa Roya Té Ifo Zala Descendant Yaa Roya Descendant Yaa Roya Seta Dike Obotamina Kati Yaa Fami Royale Etang Obotamina Kati Yaa Fami Royale Ozana Makila Yaa Roya Esprit O Yaa Zali Kati Na Roya Waiso Permetre Yaa Diriger Esali Liyé Namakila Yaa Zali Katina Yaa Esk Tozo Landa Bien Esprit O Yaa Zali Katina Roya Waisali Ko Permetre Yaa Adirijé Monarchie Esali Yaa Na Makila Waisali Katina Yaa Zadike Bakoko Zwate Moutou Alibanda Malamoko Bano Meyo Prince Bano Meyo Roya Denge Roya Yaa Anglete Reza Yaa Eske Tozo Hollande Bien Yaa Koko San Le Mate Yaa Fom Moutou Yaa Makila Yaa Libota Yaa De Basuy Yaa Matye Yaa Na Koko Pesabino Exemple Yaa Oetali Royaume Natali Sibino Pwete Moutou Azalampere Azalamukambi Yaa Royaume Yaa Pouvoir Songolopaka Premièrement Yaa Zalamutou Maki Yaa Royaume Descendant Yaa Baye Badirijak Et Yaa 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 Kapan Bate So Kolo Bela Nga Mena Bia Pouvoir Esa Pouvoir Moko Invisible O Yaa Moutoko Komon Ate Tuk Koko Zong Nga Bible Po Et Tota Lame Bia Moutou David Bokonji Nga Moumela Kipon Nani Azalakam Mokonji O Yom Maka Ponani David Dabor Moussissa Yaa Pouvoir Nga Yaa Bande Na Douze Tribu D'Israël Bana Yaa Bana Yaa Jacob Eske Tozo Lande Bien Bana Jacob O Bazalaka Douze O Yoo Papa Nabango A Kabula Ki Benediksyon Tangwa Yaa Kiko Komana Plas Yajida Nakose Nga Toto Toko Terema Tozana Genez Karanef Genez Karanef Paso Tangela Biso Nefadis Genez Karanef Nefadis Jida Et Tengen Lyon Jida Azali Mwana Yankof Ti Réviens Du Carnage Yaa Zou Tana Kat Yaa Karnage Naye Mon Fils Mwana Nangai Il Ploi Les Genoux Azali Kogumba Mabolongo Naye Il Se Kouche 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 Le Sceptre Ne S'éloignera Point De Jida Ni Les Bâtons Souverains D'entre Ses Pieds Jusqu'à Ce Que Vienne Les Chilos Et Que Les Peples Lui Obéisse Amen Amen Le Peu Plein Mokili 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 Amen 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 Papa Tota Nga Lible Déjà Parce Que Mariage Is Ale Tota Nga Jida Toto Kende Na De Samuel De Samuel Chapitre 7 De Samuel Chapitre 7 Toto 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 Agora você dirá a meu servidor David Assim fala o eterno des armazes Eu te dou o pátiragem Daíra o prédio Para que você seja o chefe de meu povo em Israël Ele ficou com você Qual você está trabalhando Eu Eu est ATP Agora você estiver com você Eu fico todos esses inimigos Ele está sem você Você teve os seus inimigos Para que você tenha d even estar Ele está sendo teu nome grande Eu vou fazer tua nome 你的 nome Para que você seja o grande do que você se torne a terra J'ai donné une temer à mon peuple Israël, je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité Pour que les méchants ne les priment plus comme auparavant Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël Je t'ai apporté du repos en te délivrant de tous tes ennemis Et l'éternel t'annonce qu'il te créera Les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères Je t'élèverai ta postérité après toi Celui qui sera sorti de tes entrailles Et je l'affirmerai son règne Je serai lui, ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom Je t'affirmerai pour toujours le trône de ton royaume Je serai pour lui un père Il sera pour moi un fils S'il fait le mal Je châtirai avec la verge des hommes Avec les coups des enfants, des hommes Mais ma grâce ne se retirera point de lui Comme je l'ai retiré de Saoul Que j'ai rejeté devant toi Ta maison et ton règne seront pour toujours assirés Ton règne sera pour toujours affermi Père, mon conseil n'a pas toujours C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi N'amakasi Amen 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 Bon conseil à la calle, le coup n'est pas un hasard So, c'est quoi, c'est quoi Amen, Abbé Et Bible, c'est quoi, c'est quoi Tout autorité Vient de Dieu C'est quoi, c'est quoi Et non, à cause y'a, ilongi na yo Kito ko Ou bien, banglezo Bi, madame, mounokome A cause y'a Bokonzi dans Zambé Ezali kati na yo Ou Ezali kodomine N'e loko bokomona ke David Aza li moutou ya Li poso selon Dieu Parce que Saoul Ezala ka fria bat Ezala ka makanisi Nan Zambé Saul Ezala ka fria bat David Aza moutou ya li poso Oyo Zambé A poni Pe apesie Bokonzi Ampire ya li poso Poito exister Na katia Monde Mobi Ezali ka Ampire Ya Israël Toulou baloko La royaume Ya Israël Nanua banako dirige Yango C'était David Et pourquoi David Moutou moussoussouté Ouzongi na genese chapitre 49 Oba uto tangi labisu Biblia Biblia Selon 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 Dengen Zambas Salaki Na bako konabiso Ezana Trois patriaches Oyo Zambas Zalako Se manifester E panabato So ki batangi Bakombo Bala moko Bato ba kompwande Ke se le dje Veritable Zambé Moko Abandako Se présente So batou Nye Bala kweb Sabatou Anake Nana Tindin Zambas Lobi Yep Sabango Ke Zambé Nabram Zambé Isaac Zambé Anani Jacob Moutou Atindin Eske Bozo Lame Selah Vedit Ke Zambé Abandiko Sal Anabram Bona Batou Namokilo Yase Moutou Yaliboso Oyo Zambé Benga A Benga Moutou Namokilo Yaliboso C'était Abram Zambé Bengi Atiki Maman Atiki Mapa Nye Atiki Mapa Frère Oui Azaki Nama Grand Frère Nye Mais Zambé Ponika Abram Abram Kite Koutim Nama Kamonyons Alantins Zambé Natour Yabram Bote Isaac Natour Yab Isaac Abota Kaba Namibali Mme Moko Zalaka Ekarte Na Bénédiction Moko Nda Zwaki Yango Jacob Nda Katia Jacob Nda Kiko Mota Douze Tribis Israël Parmi Douze Tribis Moko Nda Moko Zalaki Na Bénédiction Na Ye Pez Bénédiction Na Ye Ezala Kiko Kabwana Zadik Ezala Kiko Kozala Un Pez Différent Na Yam Nga Moussous Est Moko Moko Jacob Sentir Ké L'Iwa Ekomipen Nda Nga Zoyoka Ba Vertige Na Monique Na Robi Kate Na Ebis Ba Nda Nen Yons Boya Ba Nen Yons Bay A Lobi Na Lengi Kopa Mola Binon Pas Ska Monique Miko Lama Zalisi Sve Mélité Na Mokide A Bandi Na Ribin A Pese A Bénédiction A Kena Bandi Tina Ba Joseph Ler A So Koma Na Jida Mouana Na Jida Ne Jida Est Un Lion Jida As Alin Kos As O Tana As Alin Kos O As O Tana Zamb Jida As Alin Lion As Alin Kos Ya Mwasi Pona Nini Pas Que Parmi Les Kosi Kosi Lyon Ya Mwasi Ya Mwasi O As Laka Plus Méchant Koleka Es Alin Mwasi Aleluya Azo Pesa Yiba Kombo Alobi So Kiyasi Afukami Agumbi Mabolongo Na Yafukami Nana Kwa Kotombo Lai Alobi Mwana Nangajida Telke Ozali Wano Na Maboko Na Yo Ozana Lingenda Yaboko Onsi Lingenda Yo Zana Ngo E Kozala Seko Na Seko Mutu Moko Ako Yako Longo Ako Zalata Aleluya 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 Zalata Pouvoir Eko Kende Moussika Na Yote O Yon Nga I Zambé Na Zol O Yon Jacob Na Zol En Tanka Patriarche Eza Seko Na Seko Seko Na Seko C'est Nsi Kende Natali Sibino Ké Pouwete Moutwa Diriger Royaume E Sengel Azala Premièrement Na Makila Yaa Royaume Sani Que Azala Descendant Yabaya Yoyoyou Badirijaka Royaume Wano Est Sanko Azali Yote O yeka kapaske O tangi klas O yebi O YouTube na pôtre Non, o ngaylelo Nakomi mokonzi E kookweya So kolobela Amen abe C'est ainsi que mokomonay Saoul Tango ya dirije Israël Ila fali Natourna ya Tango ya Zoukouf Ouby a Tango Hazali Kuzale Karte Bazwa moana na ye moko Ba tchan angwente Est ce que vosotros l'entrepia Ba salakaya moteut po nane Porque Aza la que na makila É bom congida Est-ce que vocês entendem bem? Aza la que Benjamin Benjamite C'est-à-dire que descendant É Benjamin Só que eu tenho tempo Eu prometi Que eu tenho Benjamin Aza la que eu tenho dirigido Mas Eu tenho tempo que eu tenho Que eu tenho tempo Que eu tenho tempo Que eu tenho tempo Mas quando eu tenho tempo Na Zambé Zambé se feria Na Malouba E a patriarca Só que eu tenho tempo A que eu tenho tempo A David David Aza Moutou Katinaie Aza na sang E a royaume Est-ce que vocês entendem bem? Moutou Aza na sang E a royaume David Nde E loco Boko Mouna Boko Zia David E Kenda Sekona 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 Tile Eloy Tozali Tozali Touzou Toujours Sou pouvoir Pouna Biso Ba Chrétien Sou pouvoir Yabou Konz Yabavid C'est pourquoi Na Ebi Sakabino Moukolo Yesu Azo Leka Azo Traversé Jericho Eza Laka Moukolo Ne Yassou Kapona Traversé Jericho Pas Kenda Kenda K Kondane Ye Ba Bomi Ba Veigle Ba Zala Ke Bele Peu Batou Ba Zala Ke Bele Obazaki Tolo Bana No Sir Le Plan Physique Maman Azo Zala K Komone Nani Sir Le Plan Physique Papa Azo K Komone Zala K Nani Joseph Dengue Ezalata Moukolo Kota Kana Nazare Tazote Batou Nios Pano Bime Makamazol Mabokon Zalikolo Wouti Wapi Yes To Ye Bien Papa Azo Zala K Joseph Maman A Pé Marie Mais Jésus Christ C'est Fils De David Ye Pitié De Moi Ye Sule Razok K A Y K Bongo Mata K K K K K Mouto Ye Bien Bien K Nazali Moussissa Y David Et So K K K K Christ Les Lyons De La Tribu De Jida Parce Que Azali Descendant Y Sur Le Plan Physique Y Y Jida Et David Aussi Azali Descendant Y Y Y Y Jida Et Jida Tribu Y Y Jida De Tribu O Y Zan Nini Na Pouvoir Y Zan Roy Y Maboku Alléluia Nde Loko Salaka K Ye So D Lema As K 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 Porque o bairro é muito bem Mas eu sempre me perguntar É uma vez Que o bairro é muito bom Mas você não entende Mas nós temos que Cada vez que há uma revelação Aleluia É para você dizer que Quando eu fiz a David Ele regia Leria longa Salmo Ler Salmo Leria longa Leria Salmo Sur o plano espiritual O que você não entende Você não entende Mas você não entende Você está bem? Mas o total O que é Pouvoir É que o ala Ampereiro Que o dirigir Monarchia Que o dirigir Royaume Que o dirigir Empire É que o primeiro O ala Nação Royal Des dificuldades Entre parenthèses O que o ala Leria 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 O que o ala O que o ala Profeira O que o ala Leria É que o ala O ala Reclamación 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 As você não se Não se Reclamación Reclamación Estamos nevando mais nem a permissão. Está fechando a reclamamento. Eu vou apenas dizer que estou aqui. Est-ce que eu sou o descendendo? Eu sou a família chefei. C'est-à-dire que Quando a família, eu sou a líder para o chefe de mim. Eu sou eu sou a líder com o chefe de mim. Se você está aqui meu nome, e sou o chefe de mim. Est-ce que eu sou o lenta bem? Automatiquement, eu sou o sang royal. Est-ce que você vai olhar bem? Conséquence Na nossa vida D'abord, avantage na nossa vida Sur o plano físico Avantage na nossa vida Un dia O que você vai ver Un dia O que você vai ver Você vai ver Mas quando você vai ver O que 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 você vai ver Eu sou o chefe Você vai ver O que 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 você vai ver Você vai ficar com 6 meses Você vai ficar com o poder Você vai ficar com o poder E isso vai ficar com o poder E isso vai ficar com o poder Mais você vai ficar com muito a chance Des avantages E isso E isso A cérémonia Para o Coran Força o Coran Porque o Coran Funciona no biscoito Ou seja Titre acadêmico Funciona no poder invisível Só que o Coran Não é bem O Coran Não é só o Brasil A chance Todo o Coran Para o Coran Queda Stacy Por Baghdad Porque o Coran As pessoas E por causa da Unidade E por causa da Passa E se였 A lo Councillor Como há Temer Os sander Daén Descent É Empire Ou É Isto que Os Lament Automatiz sv et K Es Est-ce que vocês viram lá, não é bem? Você diz que automaticamente tem uma chance de ser a lini e o que é isso. Quem tem que tem uma carta, tem uma carta que tem uma bisopera, tem que você tem uma deputada ou você tem uma missa, quando tem o Royaume do Bisó, o Primeiro-Ministro Azalhá. Então, você diz que o mundo é tenebrante, O que é preciso fazer? É preciso um atraso 40 pessoas Porque o que for eu É o que eu sou Est-ce que você está entendendo? É, sem que tudo tenha Voluntos no meu Eu vou falar Como eu sou Eu sou Como eu sou Como eu sou Eu sou Eu sou Os analistas Os analistas Os analistas Os analistas Os analistas Os analistas royal, você não tem um modo a dizer. Você tem que decidir onde você tem o poder. Você tem que fazer isso. Você tem que voltar para a sua vida. O meu papo é a sua vida. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. A minha vida. Isso é um desavantage. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Acumir o que você tem. A causa E a Pouvoir Ou a Zanakati Alibotana Bekukoyokanabalobilelo Todos os cangarramos Nios E a Panamibali Todos os pensamentos não tem a o Mas o que o Pouna Abiso deputado Automaticamente Os cangarramos Nao e a a A pesca amou muito A O que o pessoal O que o consta que Os bando Os bando Os bando Mas se não quiser Não é tudo É tudo um problema Cada dia A uma falta A falta A falta A falta Para a falta Os bando Travaímos Para a falta Os bando 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 Nós não temos que fazer um dossiê Nós não temos que fazer um bureau que trabalha para ir que trabalha para ir no magasino Então nós temos que fazer um esclave Est-ce que vocês estão indo bem? Aleluia! C'est isso o desavantage e o robo Aleluia! Amém! 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 Desavantage e o robo Nde o komona Voa amém na kate eglise Batuba Koya E souvan Batuba Miko Sakomoni Mouto Alonwen Nandako Ye moko tilelo Amelaka Masanga Ye moko tilelo Asalaka Kindumba Ye moko tilelo Afinga Kabatou Vinyoso ya peche Oyo Asalaka Me paske Atie lo kolona E na kate eglise Nansamblé Eglise Koutou na ye soute Ensemblée local Atie lo kolona Batuba Moura Miko Ye bisayou Batuba seke Grand Serna Zalaki Na libala Ba benganiye E pe Vyewa Zalaki Na Paris Batifule Ye baye Kish Ah Baye na kishasa Basakuna Omonye Mogo Mbala Moura Miko Bandigo Le banine Grand Serna Na libala Na kufi Et talibango Pei Grand Frère Batifule Na poto Et talibango Mengaye Il n'y a pas de condamnation Pour tous ceux qui sont En Jésus Christ Ekozo Nga yite Ozo Miko Sa Ekozo Ayo Kotiya lo kolona Kati Ensemblée Eza liko Zala Katina Ye soute Ensemblée Zala Oye Kata Kama Bange Zanine Kaa Nini Kaa Oye Oye Ta Kama Bange Bazo Sala Bacayase Tusa Karriere Aleluya Natuna Bino Est-ce que vous L'entendez bien Mousali Meme sa Pena Nubotikala Kobi Maté Na kati Ya royaume Bozali Kodemere Katina Royaume Eko Kozo Yote Soki Bozili De Jacobi Ma Katina Royaume Bocomida Le Seigneur Mouto Ya Zali Dans Le Seigneur C'est Quelqu'un Qui Marche Selon La Parole De Dje Ce n'est Pas Celui Qui Est Dans L'Ensemblée Tozali Na Yo Ayo Bisikam Basang Omeliti Otelismis Dengen Dekom Koye Koye Sama L'Obi Pasteur Mwasi Nangatamboli Kindoumba Sko Biso Tozabalouba Sko Yo Ba Eko Ebi Sama Ke To Kende Na Makam Wana Ndenga Boko Kote To Ya Mbalamoko Néglise Bosambe Labiso Nazwa Mwasi Nangai Na Ebi Se Que Frère Kosal Ere Yo Kosambe Le Lamouto E Zali Pona Mouto Zali Dans Le Seigneur Pouvoir Extérieur Ezan Makokite Kodona Yé Me Yo Masang Ozo Mela Mo Ibi Ozo Iba Kindou Mo Ozo Sala Nyo So Yo Basala Kanam Libanda Yo Ozo Sala So Kika Kaba Sambel Liyo Ozongi Sambel Liyo On Ono De Jési Mais Jési Asa Na Libanda Asa Katina Yote Lerme Il Mou Mabé Koye Kosal Anin Eko Penetre Mba Mok Dena Yé Bise Ké Poete Bas Sambel Liyo Na Eglise Tosi Sambel And Eglise Il Faut Dabor Yo Moko Se Convertir Est Ski Bozo Olande Ben On Se Convertir Pona Nini Paske Bespri Wana Ya E Kombo Yabalubo Ikan A Kawano Et Tala Ké Zol And Liyo Ba Bele Kombo Na Yes Ba Sambel Liyo Se Bien E Ba Yoko Tala Ké Katina Yo Yes Wano Zol Ba Azate Ba Kosala Yondenge Ba Salaka Bana Yasefa Es Ké Zol Liyo Ba Tel Mabé Dozo Benga Na Kombo Na Yes Koye Pol Zol Bawane Il Mou Bawane Zol Bawane Bawane A Rikipere Bango Pantanois L'on Littique Kale Soba Bet Ami Réglementaire Bawane 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 Kombo Na Yes Bawane Se Zane Dengue Yosa Laka Boutou Dengue Nekom Bawane 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 Cesèves pol Bawane Kale Bawane Bet Gowane Bawane Bawane A Bawane Bawane He inen A Zane Konza No Bakik Ke Não são todos os que me disseram que o Senhor, Senhor, que entrarão em meu raio, mas são os que fazem a vontade de meu Pai. Nós somos chrétiens, nós temos que praticar a vontade de Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. É porquê, bem-aimado, é preciso seriado na vida. Se que o sali, o poni zela na Yesu, ponan zela na Yesu, mô bimba nango. Se que o poni zela na mokili, ponan zela ya mokili, mô bimba nango, masangi sakabilo komiba lite. Quo kwa zan andoki, ou bien tolo bandengue te zaboy. Neno ya ibi, 50 dolar nandako, yo o ibi yango. Neno ya ibi yango te. Na ibi yango te, kutu ososimbi biblia. Nazoli nga kutu nake nden eglise. Na sengando la bato yipi. Sko yo koko a teleme ya bandi konu ba, ou yo a ibi mbongo ouyo. Ye, navina ye. Akumona libalate. Navina ye. Akumona mbongo te. Ya ye mbongo kaka a ibaka, a ibaka, a ibaka. Me, map kabela ye po yi. Te, kaka ono ya mbongo nangamutoki nangam. Ya teleme ya ibi, sans effet. D'ailleurs, miso to sambe laka, pas sena biso koumone jise t'yamana. Sans effet. Alleluya. Na so tou na bino. Bila kelima be ane ko kanga yu beng ko kanga yu. Ezo kanga yu kutu kubanda moutu tina lindzak. Toute malédiction sans cause et nul est et sans effet. Mais malédiction avec cause. Ezo zwayo facilement. Est-ce que bozo l'an de bien? C'est pourquoi. Signification y eglise elin kolobani. Peuple mis a part. Cela veut dire que. Bato babimina kutim. Bato babimina mokili. E basaliko vivre a part. C'est-à-dire quoi? Basana mokili. E baso vivre sous l'oie. Yassiel. C'est le lobi ko yi bate a ko yi bate. Kozo mwasi abatute a kozoate. C'est ça l'église de dieu. La limbo betelanko du maboko makas. Alleluya. Pas si yabatue belé le lo. Pas si yabatue belé le lo. Pas si yabatue belé. A ko ko desidete. Prenons par exemple. Un peu c'est un exemple. Mokoyabien. Frère Zachary. Frère Zachary ozo lala. Papa ozo lala. Alleluya. Alleluya. Toi le baloko la boye. Papa o nori. Télémanan papa. Bien vetin zambapam boulaye. Tozo lukapé mariage na yukala mingi tessani. Sengali batu belé vambaza la boye. L'omu deje a lati boye. Toko betelana n'zambé ma bokopona batu na zambé a boye. Honorable. Dengazaboye. Azana moana na ye. Ata ya dix an. Moussous ya sept an. Dengazaboye. Ye mokwazanduki. Aboti bangopena kinduki. Le lo. Soko a téleme alobi. Na zoppe sa moana na ngayoyo. Yami balé. Na baninga na ngabando ki boli a ye. Ako kende ou biyanko kende te? Mouana wane. Ako kende. Est-ce que boso l'anda bien? Ako kende ponanini paske. Papa na ye. Azana pouvoi likolo na ye. Est-ce que boso l'anda bien? Papa zana pouvoi likolo na ye. Nde loko ezo sali mayo. Pouvoi wane. E depanda kateke. Moza la bisika moko papa ou nero kofwande. Moza la bisika moko te. Tokoko zalatoza ona kishas. Ba oyo, ba kangiyo, ba zali na Na mwanda. Présisima na mboka ya. Liya wende. Na liya wende. Ba ko zwa desusion na liya wende. Pe ba tinde lo ba poliso ya molili. Paske jouska la, Oza li entre l'hermé. Na no bimite. Na katia royale. Oza na katia royale. Ba kotinda ba polise ba ye ba kangiyo. Aleluya. Na pesa kabino example. Ba moussusu tu wazana biba zakati na biswa. Moutu na poto. A koti na douch ki azo sokola. Lera kosoli. Abimi na maya njil. E lera bimi a ye ba keko be na fami. E ndenini mwana sa laki na poto abimi na maya njil alobi. To yebisaki yo. E zaloke poto. E zaloke wapi. Oza na mboko na biswa. Aleluya. Oza na mboko na biswa. Lelo za wapi. Bakomi lelo ba fwayo. E bipe mwasi moko na poto. A koti kazi azo sokola. A sutuki. A zanakishas. Lera ba treta ka dosi na yena fami indesili. A yoko zongesko nandenga ya bien. Tile loa za na poto. Aleluya. C'est pourquoi. Kouza la chretien yasolo. Pe kou longa koumba wana. E sengeli koubima totalement. Na kati ya koutume. Na kati ya empire. Na kati ya royaume. E koubima totalement. C'est-à-dire quoi? Oza la chretien yasomo tomalilite. Soko nubela nga mena bien. Chretien yasolo sol. O yota na toalete azo bangazan. O yota na chambre na ye. Azo bangazan. Ouzo la de bien. Oana tamili mouma beena. E bisakande kouana ga lubi. Ma koka nga yo kaka tango yo kotiya ver yamasang. O tje anko rekole o le lélam biensokomia. Cheri, cheri balubi. Oumon ni kaka moutumon kwa bitumbe bimikaka na barwa. Na ba zi ver. PAM PAM moulang. E sote ba tounios. E zue yon namis. PAM PAM mounin. Paske. Na ebisake se lon koutimi na bango. Eня baluba e sa kike. Eza la kakeya. Soki moua se ajo sa le kampou. Nubake yo ye bate. Oana bespri ya koutimi e koutimi e ko proteger yo. Eske poza ho lantabe. mas o que eu said o Saolê Kobe quando há o bom o o Equipe Ancestral aqui vão citar vocês entendem? vão 98 eu vou falar o que vocêsDEN Hearing que nós já temos obrigada o que vocês Конечно os whatever eles se livr orquilidade alltså então sim então o risque o espérito não brilhante bairro o brilhante uns recupere meus patr� o brilhante os o brilhante é não bem não não posssequeno o o é o Senhor Aleluia Amém Est-ce que estou aqui com você? Muito obrigado. Voilà, eu souber me limitar aqui. Porque isso que eu souberia, eu acho que eu não vou falar muito, mas eu vou falar que se não, você tem uma inspiração ensemble. E isso que eu souberia na quarta semana que você vai ensinar e que você vai ensinar. Você tem uma insolução. Você tem um comportamento que eu souberia e que você vai ensinar. Você tem um comportamento que eu souberia mas você mesmo. Você tem um comportamento que eu souberia Sim, você tem um malado. Soufrance Nézanine Moussa lhezou salem Oyo yemoko Azakoutou na volonté Ou anate Batumousous Bazo décidê Dikolona Aleluia De oyo yokakabazo Réclamations Réclamations Nézanine C'est-à-dire que Yo fandi na libala Des piens ancestrales Nézanine Bazo yabiso Bazo benda yo Bazo benda yo Nde encompréhension Kobandana moasi Boko bunda likolona Pukwale kakiyao Pukwale kakiyao Pukwale kakiyao Pukwale kakiyao Yanwa Pukwale kakiyao Maman a yo Nde encompréhension Koko yokakayate Nabutu mobali moutu narobi D'ailleurs biblia Nde encompréhension Femme soye soumise Nde encompréhension Bazo benda yo 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 Nde encompréhension 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 Sabino De grandes empires Aleluia Parce que Diabla Kriya kanayete Diabla Moussane Zanin Kossanini Koko pie Zamba Saliba Empire Satan Eskoyo Ayoko Zwanwan Dengen Il y a De grandes empires De grandes Royaume Oyo Tokomona A partir Elopi Skoyo Ponao Yalelo To faire Comprendre Yo Poye Ba Pourquoi Soufrançais Olandais Pourquoi Lourdais Olandais Pourquoi Complications Et Sokiyo Moko Salé Loko Moko Te Détang Aussi Lontem Ketivy Kotik Kabana Nios Nakatia Pasti Aleluya Kibana Debi Loko Muna Muto Yepo Nakabala Atuni O Niko Bala Nani O Mwana Antoinette Kombo Nany O Bizu Bizu B Té Biso Tofani Naba Mbo Awa Depuis 63 Ndako Ndako Koti Babala Gaté Ndako Koti Babala Gaté Tuna Bango Yaya Nabango Alibos Aza Api Kog Aza Na Pari Na Pari Moussa Nin Aza Tcheli Bongo Yaya Mibale Aza Api Azo Salana Ministère Y Affaire Etrangère O Tunipe Aza Na Poste Nen Poste Yamunen Ce sont des gens Oyo Likolo Na Bomo Yana Bango Moko Baza Na Pouvoir C'est Quelquen Qui Décide Oyo Zot Décide C'est L'ampere Mou Toazok Kamba Roya Yom Nde Mou Toazako Décide Bango Ygo Zalak Kabou Eza Pena Ba Fami Moussous So Koti Boy O Tuni O Bali Naba Nen Fami Zololo A Wana Mwana Nangayobiki Bawo Wana Te Bango Yloko Na Bango Mabeza Li Ketumuna Kailoko Yaka Kukota Suvain Zalaka Makufaka Kanser Mamaladi Mabebe Lika Mambongo Te Lokolo Baliao Misoto Bongi Ale Vya Pona Nen Yabango Karte Mabeta Mabongo Me Yaba Janzenza Yaban Janzenza Ezaya Milangwa Nam Mwana Dez Azo Tambola Na Kuit Azo Mela Whisky Aleluya Nen Azo Azo Mboto Asimilio Vers So Kibobenga So Kibobenga So Kibobo Gege So Kibobo Votre Santé A Vide A Fanda So Aleluya Kibobo 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 Viteze Pe Yamak Kibobo Yabango Ezaya Makila Eske GH O que é isso? Amém 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 Como se liberar De l'Empire do Diabo Como se liberar De l'Empire do Diabo Lobo De todos os talismos De grandes royaumes Mas já O que você está lá Ou não각�리 Por que você está lá E aí Já essa significa Vamos lá Em ser aDimboy Trazez a Dimi Trazez a Dimi Prazez a Dimi Trazez a Dimi Prazez Já Você Ela 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 E é rapidinho Mas a guia Não tem tempo Quando nós estamos E que nós vamos ouvir E que nós vamos ouvir E que nós vamos ouvir Nós vamos ouvir O que nós vamos ouvir Nós vamos ouvir Tanto nós vamos ouvir 100 anos E talvez nós vamos ouvir E que nós vamos ouvir em três anos o seu cotidê livant foi o meu não é feito o cotidê livant o cotidê livant a coisa que ele a coisa que ele é que ele é que ele o cotidê livant foi servito de bim mas poverte é que ele Alleluia Amen então bora eu ele que ele Amém. Não é só que você é o diabo Não é só que você não é o mariagem É só que você é um miracle Aleluia Amém Surtout quando você é celibata Você não sabe Você não sabe Você não sabe Mas esse problema é simples Você não sabe Você não sabe se mariar Você não sabe Você não sabe A igreja, a Maria A Zakat 7, 1 de 3, a Maria Aleluia A Maria Você não sabe se touchar Você não sabe 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 Eu 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 não sabe A CIDADE NO BRASIL